Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando o trompetista Glaucio Xavier. Professor, você entrou nesta banda e, depois dessa banda, como é que sua carreira prosseguiu? Olha, Wellington, eu tenho um irmão, de todos os irmãos que eu tenho, o mais velho, Geraldo Xavier, ele era funcionário do Banco do Brasil, na época. E, por ter uma condição melhor do que os demais, ele disse, olha Glaucio, você tem que sair daqui de Goiânia pra estudar fora, porque o músico que fica na sua cidade interior não sai daquilo, vai continuar a vida toda tocando só uma banda, ainda mais caráter amador, nada assim, almejando nada profissional. Então, o regente, na época, era o Wilson Ferreira, era um militar aqui do Exército Reformado, inclusive, fique dito aqui, que foi um dos grandes regentes que passou por Goiânia e que fez um trabalho maravilhoso à frente dessa boeira. E eu agradeço muito, porque foi meu primeiro professor, realmente, de iniciação musical, leitura de partitura e tudo mais. E, então, o Geraldo, aproveitando que o Wilson Ferreira tinha um conhecimento aqui em João Pessoa, combinou com ele pra um dia da semana, a gente vinha os três aqui a João Pessoa, pra me apresentar como um possível aluno do curso de extensão futuramente. Da Universidade Federal da Paraíba. Naquela época, a Coexo funcionava ali perto da Lagoa, aqui, perto do edifício, aquele edifício Caricé. Cé, Cé, onde é? Era o prejado da esquina ali. Então, viemos, tal, eu fui apresentado e... Então, depois desse dia, foi feita a minha matrícula e eu passei a vir duas vezes por semana, de ônibus de Goiânia pra cá. Acordava de quatro e pouca da manhã pra pegar o ônibus de cinco horas, o ônibus saindo aí no escuro. E isso aí, realmente, as dificuldades foram muitas, né? Porque naquela época, o ônibus que vinha de Goiânia de João Pessoa, vinha por dentro de Alhândara. E naquela época, a estrada... Quando saía ali da BR da fronteira que entrava pra Alhândara, a BR, a estrada era de barro. Era muita poeira, muito buraco. E quando chegava em Alhândara, já por volta assim de seis horas da manhã, entrava gente com galinha, era gente com bode. E era uma viagem muito... Era uma feira ambulante, né? E eu fosse muito cedo, eu acordava, eu ia dormir tarde, porque eu estudava à noite o científico. Eu, logo que eu entrava no ônibus, pegava logo no sono. Ainda hoje, se eu viajar de ônibus, me dá logo uma moleza, eu durmo com facilidade. Então, foi assim, realmente, com essa viagem muito sacrificada, desconfortável. Eu chegava na rodoviária que era ali, aqui no centro, por trás ali da outra peça, naquela parte de baixo, não era onde é hoje. E dali eu corria de logo para as trincheiras, aliás, o conservatório era ali em frente do antigo cinema municipal. Um prédio que tem, era ali. Depois foi o que mudou para as trincheiras ali, por trás daquela igreja, a igreja... De Lourdes. De Lourdes. Então, eu ainda, nessa época que eu vim de ônibus, eu atingi, realmente, esse período em que o conservatório já estava ali no fundo da igreja da Nossa Senhora de Lourdes. Eu chegava até na aula atrasada, eu tinha aula de teoria com Rosinete Fé... Rosinete Fé, foi minha professora. Oi? Oi. A nossa. E da linda Venusta, também, que era de percepção. E depois da aula das duas professoras, no mesmo dia, vim a aula de prática, que era com Carlos Moreira, um trompista, realmente, professor já aposentado da UFPB. Uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração e agradecimento por ter sido, realmente, o meu mentor naquela época. E você sabe, a gente vem muito jovem do interior para cá. Eu tinha, mais ou menos, 17 anos de idade. E você conhece, realmente, uma pessoa já, né, que é um expoente, assim, na área, como referencial, você tem uma grande admiração, muito respeito. E essas pessoas começam a ser o seu mentor. Aí você começa a ouvir, e aí entra uma série de coisas no relacionamento, assim, de respeito e tal. E foi uma pessoa muito importante, marcou muito, me ajudou muito na questão do direcionamento para que eu pudesse, realmente, ir no caminho certo. E depois que isso aconteceu, em 78, aí foi a vez de ouvir de 79, de vez, para a João Pessoa, porque me foi prometido uma bolsa de estudo pela, então, chefe do departamento da UFPB, a Ana Lúcia Altino Garcia. E, na época, ela também tinha muito o apoio de Isabel Buriti, a irmã do, então, governador Tassísio Buriti. Só que, quando eu me mudei para cá, a prometida bolsa, realmente, não saiu, não aconteceu. E, com isso, as dificuldades começaram a aparecer, né, eu sem dinheiro, como é que eu ia me manter aqui, não tinha nem onde eu dormir. Aí, para você ter uma ideia, que muita gente não sabe, eu dormi três meses dentro da, do departamento, lá do departamento das trincheiras, numa salinha onde trabalhava um funcionário chamado Ives Ferreira, e ele trabalhava como, na parte da xerox, da máquina. Só que o departamento, quando fechava, assim, no início da noite, ficava aquela sala lá, com a máquina de xerox, um ventilador, um ventilador de ferro, de cinema enorme, e me arrumaram o colchão, eu fiquei dormindo três meses ali, eu acordava, o vigia fechava o departamento à noite, só abria às seis horas da manhã, eu ficava trancado. Também, quando abria, eu já estava tomado banho, vestido, para sair, para ter aula aqui na União Colégio de Curso, aqui na Lagoa, que era de Isa Rochelis, com o esposo dela também, a Rochelis, Antônio Augusto Rochelis, era curso de biologia. Pronto, foi lá que eu fiz o meu primeiro, segundo, segundo e terceiro ano, no ano de 79 e 80, indo toda manhã cedo, aí passava no ponto sem réis, comia um pão com ovo, um café, uma desses lanchonetes que tinha ali, ia ter aula. Quando eu voltava da aula, era mais ou menos perto do meu dia, eu tinha que também tentar comer ali pelo ponto sem réis, e meu irmão me ajudava de alguma maneira, era do Banco do Brasil e tal, e as dificuldades não eram melhores por conta disso, então chegou um ponto que como a bolsa não havia saído, e eu não podia ficar a vida toda dormindo dentro do departamento de música, então terminei indo morar na casa da Ana Lúcia Altino em Garcia. Fica registrado aqui, tenho uma profunda admiração e agradecimento, assim, gratidão pelo esse momento, realmente, que foi muito, assim, humano, por parte da Ana Lúcia, ela não tinha nem obrigação de fazer isso. Assim como eu também, o Natal, que era um outro rapaz que tinha vindo de Belém estudar também trompete, na mesma situação que a minha, foi também morar na casa de José Alberto Capla. Argentino? Perfeitamente, é. Então, o meu caso e o dele são muito semelhantes, né, a mesma dificuldade, quem veio de fora e tal, e aqui, realmente, sem ter como se manter, a gente terminou sendo socorrido. Professor, a pessoa que se submete a um, digamos assim, a um calvário desse, tanta dificuldade, ele tem metas na vida. Naquele momento, o que é que ele passava pela cabeça? Bom, eu vou passar por isso, mas eu vou chegar onde eu quero. Eu queria chegar onde? É, né, Wellington, você, primeiro, você já estava num ambiente, assim, de muita musicalidade, muita coisa acontecia em 79, em termos de música, aqui em João Pessoa, e isso só foi se fortalecendo, né, só foi aumentando, porque quando chegou o ano de 1980, aí começa a funcionar o curso de Bacharola de Música na UFPB. Aí você já vê que já tem uma abertura, você já pode se profissionalizar, né, na universidade como músico, aí você começa também envolvido com aquele estudo da música, você começa a gostar, não só vendo a música como uma função que você possa desempenhar profissionalmente, mas também, ao mesmo tempo, como prazer também, porque é prazeroso você tocar um instrumento. É, e eu queria, me permita uma pergunta, Pernambuco tem grandes conservatórios de música, grandes trompetistas, e alguns deles, dos maiores trompetistas, doutores em trompete, como você e Nailson Simões, vieram estudar em João Pessoa. Por quê? Aqui era melhor do que lá, ou qual é o... Na verdade, o caso do Nailson é diferente, ele veio de Quipapá pra Recife, e estando em Recife, ele realmente passou muita dificuldade também, né, pra época dele, e tal, mas ele começou estagiando na orquestra sinfônica do Recife. E depois de lá, ele terminou indo pra São Paulo, pra OZESP, estagiar na OZESP, de tanto assim, talento que viam realmente na pessoa dele, a naturalidade, com o trompeto e tudo, que ele foi estagiar na OZESP. Só que quando ele estava na OZESP estagiando, o Nailson veio pra uma pessoa, convidado pra ser professor de trompeto. Ele veio ser professor aqui e músico da orquestra sinfônica, assim como o Gerard também, que era trompetista francês, que estava em Minas Gerais já há dois anos. Então, quando ele estava aqui, na OZESP, olha, eu sou professor da Universidade Federal, e não sou formado, não tenho curso superior, naquela época não era permitido isso, né? O músico primeiro... Ele não era formado? Não. E muitos não eram formados. Então, muitos não eram formados naquela época. Esses que não eram formados, que eram possíveis, foi possível ser contratado naquela época. Hoje não se pode mais. Não se faz um concurso hoje que você não tinha, no mínimo, um mestrado, dependendo da área e tudo. Mas naquela época não tinha isso. Era convidado, nem concurso havia. O reitor autorizava a contratação. Eu acho que ficava implícito aí, você era uma pessoa notória a saber, né? A competência técnica como músico. Então, tanto é que o Nailson, assim como o Gerard, vieram contratados e muitos outros, e o Nailson não tinha curso superior. Então, ele estando aqui e havendo o curso superior do departamento, ele mesmo como professor disse, eu vou fazer a universidade. E fez vestibular e entrou e foi no mesmo ano que eu. Nós somos da mesma turma de 1981. Eu, ele, o Radegundes e o Sandoval. Radegundes feitado. E o Sandoval. Tudo lá. A tranta boa, de primeira, viu? E eu ainda lembrando aqui que quando estávamos para fazer o vestibular... Mas, não, eu queria fazer um acordo com o senhor que vai entrar no momento bom da conversa. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco o senhor vai, inclusive, contar como foi tocar com Narcísio Epes, um dos maiores violonistas do planeta. Dê Dindiprosa, volta já. Dê Dindiprosa, volta já.